Calcula 0 mais y, mais menos 7. Quando y é igual a menos 3, y é igual a 0 e y é igual a 7. Comecemos pela primeira situação, em que y é igual a menos 3. Neste caso, esta expressão seria 0 mais menos 3, esse é o valor de y, mais menos 7. Somar ou subtrair 0 a qualquer coisa não alterará o seu valor. Portanto, podemos ignorar aqui o 0. Isto será a mesma coisa que menos 3 mais menos 7. Mais, esta cor é diferente, mais menos 7. Menos 3 mais menos 7. Podemos desenhar uma reta numérica só para ajudar a visualizar, mas mesmo que não tenhamos a reta, podemos pensar. Já estamos 3 abaixo de 0 e vamos somar 7 para a esquerda, mais 7 negativos. Se estávamos a 3 de 0, vamos afastar-nos mais 7, então ficaremos 10 números à esquerda de 0, ou menos 10. Ainda podemos ver isto de outra forma. Vou desenhar a reta numérica. É sempre melhor poder visualizar. Aqui é 0, podemos começar no menos 3. A esse valor, vamos adicionar menos 7. Começamos no menos 3. O valor é menos 3 no ponto de partida. A esse valor, vamos somar menos 7. Vamos andar 7 números para a esquerda. Vou desenhar. Vou somar menos 7. Vamos somar menos 7. Qual é o comprimento disto? O valor absoluto de menos 7 é 7. É esse o comprimento desta seta para a esquerda. O comprimento desta seta, o valor absoluto de menos 3 é 3. Já estávamos 3 números para a esquerda. Agora, vamos deslocar-nos mais 7 e ficaremos com 10 números à esquerda. 10 à esquerda do zero. Isto é igual ao valor absoluto de menos 7. Vou fazer pela ordem do enunciado. Isto é igual ao valor absoluto de menos 3. Vou usar as mesmas cores. O valor absoluto de menos 3 mais o valor absoluto de menos 7. Mais o valor absoluto de menos 7. Mas estamos à esquerda. Estamos a deslocar-nos para a esquerda de zero. Portanto, é o valor negativo que é menos 10. Se os sinais forem iguais, podemos calcular os valores absolutos para calcularmos quanto vamos deslocar-nos ao todo. Essa será a distância a que estaremos de zero. Para a esquerda, já que ambos eram números negativos. Então, a resposta é menos 10. Isto quando y é igual a menos 3. Agora, pensemos no caso em que y é igual a zero. Quando y é igual a zero, esta expressão passa a ser zero mais zero. O y é zero. Vou usar o mesmo azul. Mais menos 7. Se somarmos zero a qualquer valor, não mudará nada. Então, isto é bastante evidente. Estes dois não importam. Isto é igual a menos 7. Passemos ao último, em que y é igual a 7. A expressão será zero mais y é igual a 7. Portanto, zero mais 7. E somamos ainda menos 7. Mais menos 7. Podemos fazer isto de várias maneiras. Podemos dizer que somar um número negativo é o mesmo que subtraí-lo. Então, isto é equivalente a zero mais 7 menos 7. Somar menos 7 é o mesmo que subtrair 7. O zero é irrelevante. Então, isto é igual a 7 menos 7, que é igual a zero. Podemos ver isto ainda de outra forma. Podemos desenhar uma reta numérica. Aqui está uma reta numérica. Imaginemos que isto aqui é o zero. Vamos começar no 7. Estamos sete números à direita do zero. E esse valor vamos somar menos 7. A isto vamos somar menos 7. Vamos deslocar-nos 7 números para a esquerda de onde estávamos. 7 para a esquerda de 7, que era 7 à direita de zero. Assim, voltaremos ao zero. Então, a resposta é zero.